Fala galera, True Surf, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês da série Como é o nome dessa manobra. Roda o vídeo aí diretora, roda, 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 roda. A onda ejetou o surfista da prancha. É isso aí então galera, não se esqueçam aí de assinar aí no canal, leva anos pra fazer uma manobra dessa galera. Deixa um comentário aí, o nome aí dessa manobra aí, se você sabe qual é o nome dessa manobra. Valeu, Aloha e vamos pro surf. Bala de canhão, estilinho, telecatch, máquina de pinball.